Oi pessoal, eu sou o Liber. Eu sou o Rodrigo. Estamos super animados aqui no Kitnet HQ. Porque hoje a gente vai falar do Frank Miller, é, Frank Whiteley. Frank Whiteley e o garotinho Grant Morrison. Grant Morrison falando de uma outra Liga da Justiça. Uma Liga da Justiça do capeta. É. Liga da Justiça do mal. Do inferno. A Liga da Justiça da Terra 2. Que saiu aqui pela coleção do Eagle Maws, né? É. Cara, enfim. Você quer começar? Posso começar. Que geralmente você começa, né? É que hoje o papel de tira bom e tira mal está trocado aqui. É. Eu achei a história legal só. E o Liber achou sensacional a história. Então, basicamente o que é a história? Eu falo. Tira bom. É. Não. O legal, essa edição aqui, ela traz a história da... que já tinha sido publicada aqui no Brasil ou deve ter sido naqueles bi-melhores do mundo. Isso. Acho que sim. Faz uns anos assim. Daí agora sai nesse volume e traz ainda uma historinha do Flash que é a história que introduziu o conceito, a famosa clássica, né? Clássica, com o Parqueiro, com o Índia. Que introduziu o conceito das terras paralelas. As terras paralelas. E nesse gibi aqui, então, tipo, tem esse extra que eu achei um mimo bem legal. Bem legal. E a primeira história, o que o Frank, o Grant Morrison faz, que o Grant Morrison, você sabe que ele é um louco pela, pela, pela Era de Prata e tal, pelos conceitos dos heróis lá. E ele traz em falta essa ideia da Terra Paralela. Então, um lugar onde o mundo é igual ao nosso, só que não. Só que ao contrário. É, é tudo reverso. Então, e é reverso nesse sentido, assim, por exemplo, as pessoas têm o coração do lado direito. É, o mal equivale ao bem e o bem equivale ao mal. Logo o mal sempre vence. E o que é divertido nesse gibi, é, bom, e basicamente o que acontece? O Lex Luthor da Terra 2, aliás, não, 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 desculpa. A Terra 2 é como ele chama a nossa Terra. Isso. A Terra do Batman, do Super-Homem, que a gente conhece, é a Terra 2. É. E o Luthor vem pra nossa Terra 2. Isso é outra coisa que eu achei legal do... É, não, isso é bacana. Isso é bacana do Morrison, né? É, não sei, deixei como Terra 2. Daí o Luthor, que é do bem lá, que luta contra as forças do mal, que é representado pela Liga da... Sindicato do Crime, né? Que é a Liga da Justiça. Do mal. Do capeta. Quando ele vem pra cá, ele conta. Daí lá, o que que é? O Super-Homem não veio do outro planeta. O Super-Homem é um astronauta que no espaço ganhou poderes. Ah, ó, o Coruja é o equivalente do Batman. E daí ele tem uma história, uma relação diferente com a família Wayne. Com o pai, é. É. É Mulher-Maravilha e a Lois Lane. Não sei de onde é que ela tirou os poderes. Agora não lembro. Mas enfim, tem todas essas... É igual, só que diferente. E daí eles lutam. Todo mundo é canalha. É um mundo de canalhas. É. O Flash é... Será que a gente tá na Terra 2? Sim. Bom, enfim. O Flash é chapado, né? O Flash é um viciado em droga lá, que é assim que ele consegue o poder. E daí o Lex Luthor vem pro nosso mundo porque tipo, pô, meu mundo tá na merda, tá tudo ruim, preciso da ajuda de vocês, salve nosso mundo. Daí primeiro tem... Eles tem uma... A gente já vai entrar no meio da discussão, mas basicamente o que eles fazem? Eles acabam se convencendo o Superman, a Mulher Maravilha, o Batman e tal. Aí pronto. Aí pra esse mundo... É. Combater o mal. Esse é o resumo da trama. Isso. Você, por favor, agora... Não. Aí tem algumas coisas. Vai. Daí eles vão lá pra combater o mal, né? E a Liga da Justiça se dá mal. A Liga da Justiça, o Batman, o Superman, se dá o mal porque naquele mundo, o mal é tão mal que apenas o mal funciona como o catalisador da vida das pessoas. Então não tem como você fazer o bem no mundo que é propenso a fazer o mal. Isso já é, pra mim, tão óbvio, tão fácil. Acho uma saída muito fácil. Sim. Sem falar que o Frank Whiteley, que desenha muito bem os homens, desenha as mulheres mal pra cacete. Eu vou antes mostrar o que o cara desenha aqui, ó. E sim, o cara faz cenas de ação como poucos. Ele consegue desenhar. Porque o cara é sensacional pra fazer cenas de ação, pra fazer vários personagens e tal. Mas ele não sabe desenhar mulheres. E isso me incomodou, porque eu não sabia disso. Até então eu achava que ele era bom demais. Mas na hora que você vê uma mulher maravilha, deixa eu achar. Como esta aqui. Sério. Isso aqui não é um bom desenho da mulher mais linda do mundo, que deveria ser a mulher maravilha, né? Tudo bem que você não precisa fazer realmente a mulher mais linda do mundo, mas, sério. Isso aqui é uma mulher bonita? Pelo amor de Deus, né? Então, parênteses. Isso me incomoda. Eu não concordo com ele com relação a essa questão do desenho. Fecha parênteses. Esse desenho é bonito da mulher maravilha. Isso aqui é uma mulher maravilha bonita. Essa aqui é uma mulher maravilha feia. Sério, olha a cara dela aqui, ó. Não dá. Outro parênteses. Eu discordo dele nisso. É. E ele está falando por ele. Fecha parênteses. Eu curto o desenho do cara, mas ele fazendo a mulher é feio. Mas por aí, só a história é legal. Sim. Ela é legal, ela tem uma trama bem conduzida, né? Ela funciona. Funciona. Só que achei ela muito fraca. Não sei. Eu achei legal, mas fraco. Tipo, se eu tivesse lido ou não tivesse lido, não ia fazer a menor diferença. E... Sei lá, cara. Tem umas coisas assim que não... Que pra mim não casaram. Faltou. Ele podia ter explorado melhor. Não é que está ruim. Está bom. Mas sabendo quem é o cara, ele podia ter feito uma coisa mais legal. Acho que é isso. Vai, vai, vai. Então, por que que eu gostei disso aqui? A primeira coisa que o Grant Morrison, ele pira naquelas... Naquelas ideias dos gibis da Era de Prata. Sim. E nos gibis da Era de Prata... Que eram bobos, né? Que eram bobos, que eram inocentes, mas uma das coisas dos quadrinhos de super-herói que tem é que o super-herói é o bem. Isso. Isso é sagrado. Nos anos 80, a gente começa a quebrar com isso. Mas o super-herói, no quadrinho, ele é o bem. Isso. E no... O vilão é o mal. Aí quando ele cria um mundo paralelo, em que você tem... O que ele faz é criar um gibis que conceitualmente é um mundo de super-heróis ao contrário. É. Então, se no nosso mundo de super-heróis que a gente conhece, estou falando da Era de Prata, o bem sempre vence, no outro mundo o mal sempre vence. O que é legal é que quando o Grant Morrison, o Lex Luthor da Terra... O Alexander Luthor, né? O da Terra 1, do mundo do mal, vem pra cá pedir ajuda pela Liga da Justiça, tem o primeiro debate. Aí o debate, os caras assim começam a falar, não, vamos lá ajudar e não sei o quê. E o Batman é o cara que fala, não, peraí. Não sei se é uma boa ideia. E o Batman tem um pé atrás. É. Todo mundo que acompanha a Liga da Justiça sabe que o Grant Morrison adora o Batman e fodece ele no sentido, assim, de super-inteligência. O que eu acho legal é que nesse sentido, o Batman acaba ficando um personagem ambíguo. Porque ele pensa, peraí, como que a gente vai se meter num lugar que a gente não conhece, que a gente não sabe quais são as regras, e não é só uma questão de... A gente pode fazer isso? É. Porque também é uma arrogância que... É, é uma arrogância de você achar, não, o que é bom pra gente é bom pros outros. E o Batman joga isso, ele fica na dúvida. Ele se decide, quando ele descobre que o Thomas Wayne está vivo nesse mundo paralelo. Daí ele decide ir lá pra ver qual é. E ele vê o Thomas Wayne é o comissário de polícia e as forças dele estão sendo massacradas, ele é ridicularizado, ele não tem força pra se opor contra o crime em Gotham, né? Que é capitaneado pelo comissário Gordon, que é, por exemplo, pelo Gordon, né? Que é tipo o gangster Moore. e o Coruja, que na verdade é um troll, né? E você sabe que o Coruja é filho do Thomas Wayne, mas você não sabe qual filho do Thomas Wayne. Pois é. Então tem essas coisinhas que vão... Só que o que eu acho legal é o seguinte, o que você precisa saber. Primeiro, é uma história em que a Liga da Justiça fracassa. Isso eu já acho tesão. Ah. Porque não tem... Eles descobrem que quando eles chegam lá, como o mundo é um mundo onde o mal sempre vence, eles são a força invasora e eles não tem como vencer. Eles sempre perdem. E o divertido é que os caras lá vencem eles lá e decidem vir pra cá pra tocar o horror. E quando eles chegam aqui, eles descobrem que não vai dar certo. E inclusive os violões descobrem antes isso. É. Eles não conseguem vencer aqui. Então, tipo assim, fica aquele troço mal resolvido. Aí o Lex Luthor... Eu tô entregando já o... Mas eu acho que não é uma questão do spoiler, não. Acho que eu tô falando aqui do que me agradou nessa história. E agrada, assim, que tipo, a Liga da Justiça termina com aquele gosto, assim, de a gente não conseguiu. A gente não fez. O Batman mesmo, quando ele vai pra lá e ele tenta ajudar o pai dele, o Thomas Gordon, no momento eles têm uma retomada e eles conseguem desequilibrar as forças. Então, as forças do bem lá em Gotham... É, vem sim, vem sim. Só que, quando o Batman escuta o Thomas falando, o Thomas Wayne, né? Falando lá, tipo assim, ah... Vamos matar... Vamos fazer. Ele percebe que esse Thomas não é o pai que ele conheceu. O Thomas também é um reais, um cara que quer matar todo mundo, que, tipo, quer colocar o bem, só que o bem é na base da bala. E daí o... Do chicote da bala. O Batman percebe que a essência desse mundo é... Tá errada. É. Do ponto de vista dele. Do ponto de vista dele, da perspectiva dele, está totalmente errada. E daí ele desiste. Isso. Tipo, e, cara... É, isso é bacana. Entenda uma coisa. O Batman desistir é um negócio foda. Não é o Batman ser vencido. Aliás, é mais foda do que o Batman ser vencido. Isso. Porque o Batman fala, eu desisto. O Batman pode ser vencido, mas ele nunca desiste. Essa é a história do Batman... Não tem como vencer, eu desisto. Cara, isso pra mim torna essa história do caralho. Outra coisa que eu falei agora. Fora a homenagem, né? O esquema. Então, tipo, essas coisinhas... E daí tem o desenho do Frank White ali, que eu adoro, assim, eu acho do caralho. Sabe uma coisa que eu acho legal? Isso aqui, ó. Oi. Lex Luthor, no peito, ele tem o símbolo do paz e amor, né, cara? Ai, não tinha percebido isso. Olha, porque ele não tem na outra, né? É meio estilizado, mas é o símbolo da... Não, são essas coisas... Não. É um gibi rápido. É um gibi rápido. Isso. É um gibi que podia ter... No meu ponto de vista, podia ter sido muito mais bem aproveitado. É, porque... Mas é bom, é bom. Mas sabe o que eu acho legal? É isso. Porque eu acho que ele tem o tamanho que ele tinha que ter. Porque ele é rápido pra você ler. Ele não se transforma numa super sacra que o pessoal podia esticar pra ser super sacra. Tem as coisas que... Que precisam ter, assim. E é muito legal o fato de ser uma história em que a Liga... Fracassa. Fracassa. Então, tipo, pra mim, esses são os pontos, assim, que... E daí é aí que tá. Não é só aquela história massa velha. É uma história que você começa a olhar. E daí, o que é legal é que o Batman... Tanto o Batman quanto o Coruja... Que o Coruja seria um irmão... É, o Batman. Um irmão do... Sim. Do Bruce Wayne. Do Bruce Wayne. Porque quem morreu naquela noite foi a Martha e o Bruce. Isso. Né? Aí o lance que eu... E eu... Cara, as histórias... Os detalhezinhos, os membros que se ficam montando são muito legais. Tipo, a relação que o Coruja tem com o Thomas Wayne, né? Com o amissário lá. Então, essas disputas, essas coisas... Não, é legal. Essa parte é bem legal. Cara... Só acho que podia ter sido mais bem desenvolvida. Só isso. É. Mas, cara, eu acho que foi... Não, não. Foi bom. Pense só. Pense só. Quanto você pagou nisso aí? Cara, eu acho que foram 30, 40 reais, assim, que é o preço meu. Trinta e seis, né? É, uma coisa assim. Acho que vale a pena. Vale. É. Não, eu acho caro. Eu acho caro. Eu acho que um gibi desses, se você fizesse sem capa dura, porque aí tem a questão da coleção, né? Tem essa questão de ser parte da coleção. Por 25. Mas, é. Mas, se a Panini lançasse naquele esquema dela... Porque a edição original que eu tenho e que eu gosto é esta... Aqui, ó. Que é bem gibi Panini, assim. Eu tinha comprado em inglês e eu gostei. E é tipo o gibizinho que a Panini podia lançar, assim, por 20, por 15, assim. 15, assim, mas 19, 90, como que eu tenho lançado, né? E é um gibi que valeria, cara. Porque, cara, é isso que é legal. O Morrison, ele escreve com gosto, assim. É a história de super-herói, tá decente, tá digna. Tá bom. E ele coloca essas coisas, assim, de tipo, ser uma história da liga que a liga fracassa. Cara, isso é tesão. E daí, no final, a Mulher Maravilha pensando, pô, imagina o que deve ser pra Alexander Luthor... Saber que fracassa toda vez. Viver num lugar que ele não pode ceder, que ele não vai ceder porque é contra a natureza dele, mas que ele nunca vai vencer. Sempre vai fracassar. E, na real, os dois mundos, né, vão ficar nessa, né? Porque os dois mundos sempre vão saber da existência um do outro e vão saber que um não pode acabar com o outro. E daí, no fim, você tem essa coisa da contradição. É, mas eu ainda fico pensando o seguinte... Foda, cara, tesão. Se o Alexander Luthor tá lá e os caras são tão malvados assim, por que não mataram ele antes, né? Mas tudo bem. Não, tem essas coisas de... Porque aí é que entra o lance. Mas isso que eu acho legal. É a inocência. O Morrison aqui, ele não tá se propondo em nenhum momento a fazer um Nolan, né? Um gibi pé no chão. Ele tem as incoerências e ele usa essas incoerências pra falar essas coisas assim do tipo, o que é o bem, o que é o mal? Como que eu posso dizer que o outro tá errado se o outro tem uma perspectiva diferente, assim? E como que a gente pode fazer pra conviver? Porque, tipo, aqui ainda ele tem essa coisa, são as terras paralelas, mas saber da existência do outro já assombra os dois lados, assim. Ah, incomoda. Então, tipo assim, eu trouxe... Você vê aquela cara do Great Morrison mesmo que fica lendo Jung demais, né? Ah, mas é tesão, cara. Não. Aí que tá, é um gibi de superiores. Não é o Cavaleiro das Trevas, não é o... Mas, cara, é um gibi digno, velho. Aliás, é um gibi digno, cara. Assim, tipo... Só que esse aqui tá caro. Isso. Beleza? Panini, lança uma versão econômica desse aqui pra nós, por favor. Isso. Pode ser com grampo, não me incomoda. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.